Estou, doutora Raquel Tavares, como está, daqui a João Paulo Sousa, queria saber se tem disponibilidade para passar aqui no escritório. Sim, sim, muito bem, está combinado, muito obrigado, 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 simpática. Doutora Raquel Tavares, muito bem-vinda. Engenheiro João Paulo Sousa, como está? Está tudo bem, obrigado, lá por casa. Tem dias, não é? Ouvi dizer então que perdeu o seu emprego, é isso? Pois é, olha, não me surpreendeu, não fui a pé banhada tão assim desprevenida, senti que me estavam a fazer a cama. A fazer a cama? Gosto, gosto. Estavam-me a fazer a cama. Há o caldinho, a cama. A cama, mas saí de cabeça erguida. Mas isso é que importa. Saí de cabeça erguida e com a sensação de que cumpri. Muito bem. Vamos então analisar o seu currículo para ver se podemos oferecer-lhe alguma coisa. Eu acredito que sim. Ora bem, depois de analisar muito o seu currículo, com atenção, vimos que a Doutora Raquel tem vários talentos, do canto à dança, representação, apresentação. Reparei que dentro da área do canto está pouco explorada aqui uma área muito específica. Muito tempo. Pronto, mas se calhar agora que perdeu o seu emprego, está com mais disponibilidade, talvez estivesse disposta a ter um emprego onde a sua função é cantar música popular portuguesa, de 30 em 30 minutos. Para animar o ambiente, para deixar assim uma... Eu acho que até, vendo assim o conceito de repente, acho que podia ser mesmo de 15 em 15. 15 em 15? Pois, eu acho que sim. Bom, e sugeri duas em duas horas para lhe dar algum espaço, recuperar a voz, mas quer mesmo arriscar com isto. Pronto, para 15 em 15. Bom, vamos fechar então o contrato. Está aqui a recomenda. É que o seu, portanto, campo lexical ao nível da música popular portuguesa é fortíssimo. Eu esforço-me. Eu sei que é. Eu esforço-me, esforço-me. Pará-se que a mensagem tem que ser bem passada. Claro. Se eu lhe disser, por exemplo, um... Eu sei, eu sei, você... És a linda portuguesa com quem eu quero casar. Cá está. Por exemplo, se eu lhe disser o seguinte... Se queres um beijo meu... Toma, toma. Não, não, é pede, pede, pede mais. Ah, não. Se queres um beijo meu, toma, toma. Eu quero um beijo teu. Eu estou a pensar no... Eu estou a pensar no... Se queres um beijo meu, pede, pede, pede mais. Mas, por exemplo, se eu lhe der um zzzz. Zzzz, pois que sou uma abelha. Você sabe, claramente. À procura do mel. Esse seu fascínio pela música popular portuguesa já residia dentro de si há muitos anos. Já residia. É que vê-se que vem dentro. Gosto. Eu sempre gostei de música popular portuguesa, de verdade. Gosto mesmo. Eu acho que a música serve a um propósito. E se tu fores um baile popular, ou Santo António Alfama, o que é que tu queres ouvir? Richard Bonat? Coisa para me divertir. Não, não é? Não, lá. Tu queres ouvir música para te divertir. E isto é uma música que te expõe bem. A música que te expõe bem. Portanto, a música popular tem uma função. Nem todos temos que ser altamente literados e absorver poesias super intensas. Mas podemos ser e gostar de música popular à mesma. Claro é isso. Portanto, não tem que ser uma coisa ou outra. E eu acho que eu gosto genuinamente e divirto-me muito. E há uma coisa que é genuína em ti e que é muito bonito que eu tenha observado, que é o respeito que tu tens pelos artistas que a fazem e o respeito que eles têm por ti de volta. Eu acho que devemos. A partir do momento em que as pessoas fazem as coisas, é pá, que lhes são de verdade. E aquelas pessoas acreditam naquela música, nas suas fórmulas, cantam em sítios às vezes muito difíceis, sem condições. Mas divertem-se e divertem os outros. E não se levam a sério. Isso é. É uma coisa que eu adoro nos artistas que não se levam muito a sério. Está tudo bem. Olha, já que falámos de despedimentos, já foste mesmo despedida de algum trabalho? Não. Eu nunca fui despedida de nenhum trabalho. Fui uma vez, uma vez, eu estava a portar-me mal num trabalho. Imagina, eu estava naquela fase. E então, eu cantava numa casa. Já todos passámos por fases. Exatamente. Eu cantava numa casa de fagos. E o dono da casa, um dia chegou a pé de mim e disse-me a Riquel, olha. Eu fui a cantar e ele disse a Riquel, olha. Agora vais para casa um mês. Pensar na tua vida. É mesmo que colho mal. Já te conto. Vais para casa um mês, pensar na tua vida, pá, perceber se é isto que tu queres. E eu, orgulhosamente, saí. Toda lixada. Chorei. Este munduco está para voltar. Claro. Fui convidada para fazer um programa na RDP de dança. O primeiro programa de dança que fiz. E pensei, toma! Toma visibilidade agora. Toma visibilidade. Não, mas foi a única vez. De resto, não. Eu nunca fui despedida. Mas tu já tiveste outro emprego sem ser a música? Já, claro. Tiveste outros? Já, já. Olha, eu fiz rádio, três anos. Ah, certo. Na Rádio Popular? Para FM, exatamente. Popular FM. Fiz rádio, fiz animação e depois, mais tarde, fiz escrever notícias. Trabalhei num supermercado a promover aqueles kits de internet na altura. Quer dizer, venda ao público? Venda ao público. Ei! Sim. Bares. Bares, muito. Fiz muitos bares. Servir bebidas? Servir bebidas ao balcão. Muito. O que mais é que eu me lembro, assim? Acho que foi isto. Não, é bom, é bom. Sem ser na música, acho que sim. Isto para quem começou a cantar para aí, mais a sério, vá, que é, nove anos? Não, mais a sério, aos dezoito. Mas já tinhas álbuns antes disso? Sim, eu comecei com seis. Então isso é sério, se tens um álbum. Não, não, o álbum foi com doze. Doze? Foi quando ganhaste a Grande Noite do Fato? A Grande Noite do Fato, exatamente. Boa, boa. Em 1997, sim. Ai, as coisas que ela sabe. Ah, não é. Portanto, vamos dizer aos doze, não é? Ok, aos doze. Portanto, apenas vinte anos depois, não é? Depois de dedicares a isto, vinte anos. Em janeiro de 2020 anuncias uma pausa na música, dois meses antes do mundo fazer também uma pausa. Isto é a tua mania de ir à frente, não é? Não, na verdade, eu creio que há pessoas que estão a pôr em causa o meu talento como vidente. Ah, claro. Porque há quem acha que eu antecipei isto tudo. Sim, sim, sim. Esta sabia, vinha aí uma pandemia, poxa, a dar da música. Ela topou, ela topou. Não é inacreditável, eu vou abrir um consultório, eu sou a maia das cantoras. Muito à frente do seu tempo. É, não sou. Analisámos novamente o currículo e vimos também que era óbvio que ias fazer uma pausa na carreira musical. Era bastante óbvio. Isto porquê? Porque ficou registado nos teus trabalhos no grau de empenho que punhas no nome dos teus álbuns. Ou isso ou não tem jeito nenhum para dar nomes de álbuns. Vamos aqui analisar. Portanto, primeiro álbum, porque canto o fado? Vê se que havia ali uma intenção. É uma resposta óbvia. Porquê que canto o fado? Eu respondi. Está certo. Porque canto o fado. Segundo álbum, Raquel Tavares. Ainda é digno. Guerreiro. Já era Raquel Guerreiro? Não, ainda era Raquel Guerreiro. Ainda era Raquel Guerreiro? Ok. Mas ainda assim, nome completo, estamos aqui a pôr. Depois há um álbum chamado Bairro, o outro já se chama só Raquel. Ah não, peraí, estás-te a perder aí no meio. O meu primeiro álbum chama-se por canto o fado. O segundo, que é aquela cassete linda que eu já te mostrei, chama-se Raquel Guerreiro. O primeiro, assim, mais à série, então, é que é Raquel Tavares, o depois é que é o Bairro. Mas estavas a perder já o fado, não é? Se vais de por canto o fado para Raquel Guerreiro, Raquel Tavares, Bairro Raquel, o próximo era o quê? Era um emoji a fazer fixe? Era só a minha cara, ou siglas, só RT, uma coisa assim. RT. Uma rubricazinha. Está tudo. Detesto nomes de álbuns, já se tudo piru. Porquê? Acho que o nome de um álbum tem que ser identificativo. De quê? Tem que, do que cantas, do que estás a cantar, das músicas que apresentas, do mudo. Por isso chamavam-se todos o fado. Ou então todos. Neste, eu canto músicas de Roberto Carlos, mas em fado. Sabe, como não dá para ser isso? Então não dou. É Raquel, está bom. Acho que a coisa mais fuleira, nomes de álbuns, não são todos, claro, mas eu tenho muita dificuldade. Teria muita dificuldade. Por isso é que eu deixei. Eu não sei o que é que ia te chamar ao próximo. Eu consigo imaginar-te em casa, lá no bairro, não é? Estás no bairro, e alguém, é pá, o nome de álbum outra vez. Agora estou aqui no bairro. Ah, bairro. Mete esse. Foi mais ou menos isso. E depois estavas ao telefone ainda com o mesmo e alguém cá em baixo te chamou. Ô Raquel! E tu, Raquel, mete. Está bom, nome de álbum. Não querias saber já. É uma chatice, é uma chatice, exatamente por isso, bem visto. Foi por isso. Eu, hoje aqui, afirmo que foi por isto que eu, está bom para mim. Não tenho mais o nome de álbum, está bom. Olha, mas isto do bairro, agora que falamos sobre ele, é uma coisa que diz muito sobre ti. Estás-te o tom. Reparaste que eu baixei aqui um bocadinho. O bairro, e o bairro da Alfama em particular, diz muito sobre ti. Se tu tivesses que explicar a um extraterrestre que chega aqui e que não faz ideia o que é Alfama, como é que tu explicarias o que é que é mesmo a bairro? E o que é que significa o bairro? Ai, migo, perguntas-lhe. Agora foi por fundo, não é? Desculpa, nem queria. Eu acho que o que faz as cidades são as suas gentes. As cidades são muito bonitas na Europa, mas que não lhes há extração nenhuma porque as suas gentes também não se sentam simpáticas. Mas ali estamos a falar de uma pequena parte desta cidade, não é? Que aquilo parece um mundo... Uma pequena grande parte. Sim, mas é um mundo à parte do resto de Lisboa e do que está à volta, às vezes. Mas não foi. Alfama é um bairro muito identificativo. Tem muita história, sim, sim. Lisboa, se tu tiveres que escolher um bairro para descrever Lisboa, provavelmente será Alfama. E porquê que Alfama é tão específico? Começa nas suas gentes, nas suas pessoas. O sentido da comunidade, de haver brigas e se for preciso faca na liga, mas no final do dia se precisarem uns dos outros estão lá. A alegria. São pessoas que mesmo que em condições mais simples ou mais carenciadas, não deixam ter a alegria dos dias e de estar na rua, fumar o seu cigarro com a vizinha do lado, sentadas no beiral, as crianças a brincar na rua e se ainda existem, a simplicidade dos dias. A simplicidade dos dias. A cor do bairro de Alfama, que é branca, o fado que se ouve em qualquer esquina a qualquer hora, os palavrões, forte e feio, a maneira popular de se ser, e popular não é brejeira, é popular. É popular. É de gente. Aquilo é feito de gente. E tu quando começaste a andar aí pelo mundo, precisavas dessa normalidade também? É imenso. Na verdade, eu nunca gostei muito de cantar lá fora. Eu gostava de cantar para as pessoas, não gostava era de estar lá. Eu tinha muitas saudades do bairro, de Alfama. Tu gostavas do palco, não gostavas da deslocação, era isso. Eu gostava de cantar para as pessoas. O hotel, os aviões. Pois, eu percebo-te. Eu sentia muita falta de Lisboa. Do que eu sempre mais senti falta foi de Lisboa e Alfama em particular. Mesmo quando estive no Rio, que estive três anos, a única coisa que eu lamentava e que me faria chorar era pensar no meu bairro, Alfama. Depois chegava ilírica, chegava Alfama e dizia, desculpa, desculpa, é quase que ter sido feliz no outro sítio, sabe? Sentiste, estavas a trair. E, ah, desculpa, pai, riu, sabe? Era uma tragédia. Isso é lindo. Mas tu foste muito feliz no Rio. Meu Deus, para lá de feliz. Acho que não inventaram a palavra ainda para aquilo que eu vivi no Rio de Janeiro. Mas tinhas saudades? De Alfama. Única e exclusivamente de Alfama. De Alfama. Ah, das pessoas. Nem tão pouco das pessoas. Falava com os amigos, claro, felizmente, FaceTimes, Whatsapps, etc. Saudade é uma coisa que as pessoas vulgarizam muito. Sentir falta é uma coisa, saudade é outra. Eu senti a falta dos amigos, eventualmente ter pena que não estivessem lá para partilhar aquilo comigo. Saudade, aquilo que mata, que te moe, te faz chorar. As lágrimas que saltam assim gordas, não tens mão nelas. Saudade era de Alfama. As lágrimas que saltam gordas, não tens mão nelas. Sabes, quando saltam assim. Fica a frase. Já. Por acaso, é uma coisa curiosa. Eu já tentei, e tenho amigos espanhóis, e no outro dia estava-lhes a tentar explicar a saudade, a palavra saudade. E eles têm uma frase que a explica, mas obviamente não existe palavra. Nós sabemos que não existe uma palavra. Teto ou de menos. Teto ou de menos. Sim. Ah, sinto uma faltazinha, mas não é aquela coisa. Não é saudade, se enche a boca e o peito, não. É verdade. Bom, continuamos aqui a dissecar o seu currículo. Uau. Descobri o seguinte. Apesar de hoje em dia estares a trabalhar como atriz no... Ai, está bem, vá. Olha, é daquelas que não se pode dizer atriz. Ai, não partiga. Eu estou a visitar o mundo da representação. E visitar bem. Na novela por ti, na SIC, depois de ter visitado em golpe de sorte. Mas acredito que haja pessoas que acham que é a tua primeira entrada na representação. Não! Em 2004, Raquel Tavares faz a sua primeira participação em cinema com O Milagre Segundo Salomé. E em 2005, no Teatro Maria Vitória com a peça... Atenção a isto. Há repórter que é demais. Tal e qual. Há repórter. Há repórter que é demais. Uma revista. O que tu fazias no Parque Meia? Olha, era a atração do fado. A revista tem vários componentes. A atração do fado. A atração do fado. A atração nacional, a atração do fado, aos compés, aos chefes de quadro, pronto. Eu fazia a atração do fado, mas também representava, fazia parte de alguns dos quadros. Foi a primeira vez que estive num palco. Para quem não sabe, são as cenas... São as cenas da revista. Sim, ao quadro de rua, ao quadro triste, etc. Mas depois também estive com o Ricardo Pais no Teatro Nacional de São João do Porto. Eu estive... Aliás, foste para o Rio por causa do teatro também, não é? Eu fui para o Rio por causa do teatro. Exatamente. Eu fui fazer teatro para o Brasil, para São Paulo. Mas com a atriz ou já a cantar? Com a atriz e a cantar. As duas coisas? As duas coisas. A atração do fado faz as duas coisas? Na revista, sim. O Ricardo Pais era um espetáculo multidisciplinar e, portanto, todos fazíamos tudo. Na revista, não. A atração do fado pode, sim, fazer várias coisas. A Marina Mota fez isso muitas vezes em revista. Era a fadista que cantava, representava, dançava, faz tudo. E faz tudo. É incrível. É claro. Faz tudo. Ainda bem que tocaste aí na dança. Porque no seu currículo... Dá para ver que és uma mulher muito multifacetada, mas eu não sabia que... Bom, tinha sido tão multifacetada a este nível. Fiquei surpreendido com esta. Ora bem, vou ler uma notícia. Está escolhida a representante de Portugal no Festival da Eurovisão da Dança em 2008 em Glasgow, dia 6 de setembro. Eurovisão da Dança. Continua a notícia. Portugal vai fazer-se representar por Raquel Tavares, juntamente com João Tiago. A fadista participou numa das finais de Dança Comigo e competiu com Luciana Abreu, tendo sido derrotada pela mesma. No entanto, a RTP escolheu a fadista para o concurso. Portanto, perdeste-te, mas foste à mesma. É isto? Sim. Queres explicar? Não. Não. Não quero. Não quero porque não posso. Isto foi uma escolha. Veio a RTP e do Mar de Camilhas, que era o coreógrafo, foi uma escolha. Eu nem questionei, eu queria mesmo ir dançar. Eu queria tanto ir dançar. É um Eurovision Dance Contest. Só o nome era cheio. É incrível, não é? Sabes, num palco tremendo. Ou seja, é o Eurovisão da dança. É uma cena em grande isto. Eu não fazia ideia que isto existia sequer. Milhões de pessoas a assistir. É um festival da canção, mas da dança. É um festival da dança. Brutal. Portanto, íamos de vários países. Nós fomos dois anos. O primeiro ano foi a Sónia Araújo, que tinha ganho o Dança Comigo na RTP, e no segundo ano não fui eu. E é uma coisa megalómana. Uma produção, uma mea produção. E eu fui dançar, imagina. Eu fui dançar num palco para milhões de pessoas. Assistir em casa. E ali, aquilo era um recinto tremendo em Glasgow. E foi uma semana inacreditável. E eu fiz aquilo que, por uma altura da minha vida, eu queria muito fazer, que era dançar. Uma paixão da minha vida. Então hoje tens essa paixão por dançar, mas não sabia que era tão... É, é. Que a levavas tão a sério há tanto tempo. Na verdade é isto. Sim, sim. Já há bastante tempo. E não levei mais porque não havia... Primeiro não havia dinheiro, porque eu e a miúda queriam dançar, mas era caro. Você tinha dinheiro para dançar? É. Porquê? Especialmente, assim, quando eu comecei a querer dançar, era muito a dança de salão, que é uma dança desportiva. Que aqui não é levada muito a sério, infelizmente, mas que no mundo é. E é caríssimo investir, nunca há poesia, é uma chatice, sim. Mas porque é por causa das viagens? Não, não. Imagina, as grandes formações com os grandes professores. Ah, acho que sim. Tens que ir à Polónia, tens que ir à Ucrânia, tens que ir à... Mas não é tipo a roupa, não é? É a roupa, imagina, um fato de clássicas. Na altura eu recordo-me que estava 2.500 contos. Sentir tudo o que disse então, é caríssimo. É muito caro, a dança desportiva é muito cara. E nos meus pais não tinham como, e portanto fiquem pelos fatos que era mais barato. Querei cantar ali à coletividade e à taxa e... Ainda te pagam, no fim. E ainda me pagavam no final. Portanto, a dança não foi hipótese, não houve essa condição. Mas sempre lá esteve a dança? Sempre lá esteve. Desde criança? Sim, o meu pai gostava muito de dançar. O meu pai é um belíssimo bailarino. Ah, é? Sim. E eu, quando era miúda, cantava num sítio em Lisboa muito conhecido, que é os Alunos Apolo, que é uma das escolas que forma grandes bailarinos. Já vamos falar. Exatamente. E então havia matinés dançantes. O nome é lindo. Matinés. E então era assim, imagina. Eu cantava três fados, mais outros tantos fadistas, pausa, dança, baile. É nestes momentos que eu acho que, apesar... Nós temos, o quê? Quatro anos de diferença. Três ou quatro anos de diferença, uma coisa assim. Entendi. Mas a nossa vida é tão diferente que eu sinto, às vezes, estou a falar com... A tia mais velha. A tia, a sua tia. A avó. Pode dizer tia, para não dizer avó. Pode dizer a tia. Mas a tua vida... Tu nasces num planeta completamente diferente do meu. Porque eu ouvi falar das matinés como uma coisa que havia de antes. Tu não, tu estavas lá. Eu estava lá. Sim, entre outras coisas. Entre outras coisas. E depois nisso da dança... Epá, eu tenho muita vergonha de dançar. E para além da falta de ritmo, falta de jeito... Não tens nada. Não faço isso contigo mesmo. Não, tenho, tenho. E tu puxas... Tu traz isto dentro. Eu acho fascinante. Tu tens isto dentro de ti. Tu consegues sozinha divertir-te com isto. Sabes porquê? Porque eu gosto de incentivar as pessoas a dançar. Porque é uma coisa que é de bordo. Dançar. Afinal é de bordo ou é caro? Dançar neste nível. É de bordo. Sim, sem competir. Sim, sim, sim. Ó João, e faz-te tão bem. É que faz genuinamente bem. Não só fisicamente, como largas endorfinas. Acho que é isto que se diz, não é? Largas endorfinas e... Sim, o exercício tem isso, em geral, não é? Só que a dança é complementar e é muito emocional. E se tu te envolveres com a música verdadeiramente... E danças como se ninguém estivesse a ver-te. É uma sensação de liberdade. Que eu gostava que os meus amigos, e tu, neste caso... Não sei o quê. Que tivessem essa experiência. É tão bom. E depois, quem dança como eu danço, que eu gosto de dançar salsa, gosto de dançar a par, epá, faz-me sentir bonita. Faz-me sentir gira, e se eu falo... E faz-te falar assim, com o ombro, e já estou... E então é uma coisa que tu faz, enche-me o ego. Dançar, enche-me o ego, enche-me as medidas. Eu fico curioso do que é que será esse sentimento, da maneira como tu falas sobre isso. É tão bom. E ver-te, então, tu viajas. E digo, quando muitas vezes me perguntam, e durante muitos anos perguntavam o que é que eu mais gostava de fazer, qual era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida. À espera que a minha resposta fosse, cantar. Não. Cantar era o meu trabalho. É claro que eu sempre gostei de cantar, obviamente. Eu adoro aquilo. Adoro música. Não vivo sem. Mas cantar implicava que eu fosse sempre boa a fazer aquilo. Eu tinha que ser boa porque estava à espera que eu fosse. E dançar. Dançar, não. Não tenho que provar nada a ninguém. Posso fazer o que me apetecer. Quando me apetecer, do jeito que me apetecer. Então, dançar. Olha, falaste daí dos amigos que também se criam na dança, e no trabalho, e não só. Sabes que este nosso... Este programa, pá... Isto é... É a grande... A produção foi buscar um testemunho de alguém... Não. Que te é próximo, que tu não estavas à espera. Estás pronta para isto, Raquel? Ai, a minha vida não. Então, ainda bem. Ai, pá, mas o que é que fazes sempre isto? Olá, Raquel. Não estavas à espera desta, não é? Olha, pediram-me para falar sobre a tua espetacularidade, e honestamente, não é muito difícil, porque realmente tu és espetacular. Admiro muito a tua inteligência, o teu talento, a tua capacidade de trabalho, e tem sido fantástico conhecer-te, trabalhar contigo, aprender contigo, e é engraçado como duas pessoas que vieram de mundos tão diferentes, estiveram disponíveis para se conhecer um ao outro, e nos tornámos rapidamente, aliás, passámos rapidamente de colegas de trabalho, para amigos que também trabalham juntos. Só quero deixar um grande beijinho, e esperar que um dia me perdoes, pelo facto de me veres em cuecas todos os domingos. Está bem? Estúpido! Porquê que me fazes isto? É que seriam a dizer-te não era a mesma coisa, então rejei só uma forma de simulado de... Estúpido! Vais-me perdoar a história das cuecas todos os domingos? Boxers, aliás, agora deixo a notícia que são... Eu até te perdoe os boxers, não te perdoe é me desarrumares o camarão. Quanto maior... Eu tenho que responder a isto? Não, não precisa. Tenho que responder. Acho que o teu ar diz tudo. Ai, graças, tenho-te a sorte. Eu tenho tanta sorte. É aquele momento, não é? Tem que ter a lembra-se. Graças, porque é que fazemos isto um ao outro sempre? Bom, gosto mais de ti do que de cerejas, apesar de gostar-me muito de cerejas. E eu de moancia, já sabes. Voltamos a esta entrevista de emprego. Ah, voltamos. Ah, onde perguntamos à Raquel Tavares, então, que desafios profissionais é que vê no seu futuro? Que coisas é que gostavas de experimentar? Ainda tens coisas por fazer? Onde é que te vês nos próximos 5, 10 anos? Pensas nisto? Não faço planos. Nenhum. Ai, o que é que te apetece fazer? Não sei. E também não estou preocupada em saber. Sei onde é que quero ir. Eu quero muito voltar ao Rio de Janeiro. Para fazer o quê? Praia. O que houver. Praia. Vender cocos, se for o caso. Eu quero voltar ao Rio. O que é que eu quero fazer? O que é que ainda te falta fazer? Olha, assim de repente não me falta fazer muita coisa. Do que eu ambicionava um dia experimentar na vida. Não, eu percebo também quando a tua carreira chega a um ponto em que estás num podcast da Staples comigo, onde é que tu queres ir a seguir? Não, eu tinha, exato, Coliseu. Certo. SIC. SIC. Staples, João Paulo Sousa. Estás a ver? Estás a ver. Portanto, depois disso eu vi. Fica difícil. Agora é de ser, Raquel. Agora é de ser. Não, é assim, do ponto de vista profissional, confesso que todas as áreas que eu queria experimentar, experimentei. O canto, até a dança, a televisão, a comunicação, de que gosto muito, e até a representação. Está bom, já fiz. Fecha a loja, reforma-te. Não, imagina, agora, eu sei que há muito o complexo de, ah, esta pessoa faz isto, só tenho que fazer isto. Sim, as caixinhas. Aquelas caixinhas em que estamos todos muito enjalados. Ah, ela não tem formação para fazer isto, não devia fazer. Maltinha, se me dão a oportunidade de experimentar, se as pessoas que me convidam percebem do assunto, acham que eu tenho aptidão para fazer, por que não, não é? Deixem-me fazer. Só que é fazer, é para fazer. É para fazer, bora, eu vou fazer. Sei fazer muito bem, não sei, mas preciso fazer para saber. Então, eu estou nessa, desafiem-me, desafiem-me e eu faço. Depois logo vejo, eu não quero ficar em nada para o resto de vida. Há de eterno. Eu não quero, acho que isso é tão redutor. Excepto comigo, que não te vejo livre de mim. De facto. Vamos seguir em frente. E vamos para umas questões rápidas, ainda acerca deste trabalho, para ver se fica com o trabalho ou não. Ora bem, temos um minuto para responder a estas questões. E está a contar a partir de agora. Como despediria alguém? Gostámos muito, espero que o seu caminho seja longo. Contamos consigo, as portas ficam sempre abertas. Neste momento não está a fazer sentido aqui. Um grande beijinho. O que pode fazer por nós que mais nenhum candidato pode? Dançar. Ah, obrigado. Eu danço e danço e canto música polá como ninguém. Quantas bolas de ténis cabem numa limusine? 1325. Obrigado. O que faria se ganhasse um milhão de euros? 1325. O que pensa dos gnomos, aquelas miniaturazinhas num jardim? Epá, a extinção. A extinção deles, obrigado. Quais são as três coisas que mais valorizam no emprego? Os colegas. Trabalho, claro. São muitas coisas. Sim, mas os colegas acima de tudo. Trabalhar com quem goste de trabalhar no mesmo. Pessoas que estão felizes a fazer aquilo. O que eu acho que são fundamentais. Os colegas, pessoas felizes a fazer aquilo. É pá e disciplina. 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 Sim, acho que é fundamental. Nós nunca vamos conseguir fazer isto num minuto, mas é a vida. Última questão, e esta é que vai mesmo decidir se vai ficar com este trabalho ou não. Seja eu qual for. Se tivesses de oferecer um vale de 500 euros da Staples a uma instituição, a quem é que farias? Neste momento acho que estamos todos, enfim, focados no mesmo. É claro que há outras tantas necessidades, sempre. Mas esta parece-me que é urgente fazer alguma coisa. E pelo teu tom parece-me que é uma que não vai passar tão de preço, infelizmente, no sentido de o pós também será longo e haverá coisas a fazer. E portanto, no sentido de fazer chegar ao que é necessário, eu escolhi a Cruz Vermelha portuguesa, tendo em conta a Cruz Vermelha ucraniana. Portanto, que estão obviamente em parceria total e despertos para as necessidades imediatas. É claro que nós estamos todos muito focados em receber as pessoas, os bens essenciais, etc., mas há outras necessidades e que esta Cruz Vermelha está mais desperta para essas necessidades e, portanto, pareceu-me que seria neste momento, enfim, podendo fazê-lo que seja então a Cruz Vermelha portuguesa, no sentido da Ucrânia. Muito obrigado. Obrigada. Doutora Raquel Tavares. Foi um prazer, é sempre um gosto. E nós depois ligamos, está bem? Depois ligo, fica a aguardar. Sim, sim, fica a aguardar que nós depois ligamos. É número privado, é número privado, sim. Atenda, está bem? Está bem. Obrigadíssima. Muito obrigada, sempre a considerar-lhe. Muita estima pelo seu... Um grande bem-hajo. Isso, também. Coisas. Olha, foi fixe. Fixinho. Foi fixinho, também não fez tudo. Não, mas não foi só isso. É... Foi, foi, foi.